Olá, queridos amigos! Olá, queridos amigos! E agora, nos quedamos com as 10 jogadas do episódio número 3. Música 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 Então, eu espero muito ver vocês no lunes Depois de esta hermosa jornada que vão ter esse fim De gravar muitos gols, muitas jogadas Manda também atacadas, o que seja O lunes eu volvo com 10 jogadas mais Para todos vocês e o grande ganador deste episódio Mientras tanto, enviame seu vídeo Para webmaster.fefe.com Vamos a decidir Seguramente vais poder participar de algum vídeo Son 90 episódios deste ano Wow, será fantástico Así que, já sabes, dale me gusta, compartilha o vídeo Ayudanos a difundir a palavra Suscríbete ao canal para estar sempre notificado Nos vemos lunes Um hermoso fim de semana Um beijo enorme Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho